É hoje, começo da Jornada Neurocopa, a estreia das seleções na fase de grupos. E aí, quem ganha? E esportes conta. Fala, galera! Beleza? Estamos ao vivo a partir de agora. É dia de futebol na tela da EA Sports. Vamos que vamos! A nossa dupla está escalada. Eu sou Guga Vilani na narração. Ao meu lado, comentarista Caio Ribeiro. É a Euro 2024 dando a largada. Partida de estreia das seleções na fase de grupos. Bola rolando daqui a pouco. Expectativa de um grande jogo. Vilani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. A Romênia está pronta para o jogo. Quero ver na tela. A equipe vem armada num 4-5-1 Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total. Para garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Ignorou a marcação. Vai bem e faz a defesa. Ligado. Corta o passe. Instanciou. Se levantar a cabeça dá para tocar. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Levanta para a área. Dentou. Caiu. Ele não é ave-maria, mas é cheio de graça. É engraçadinho, senhor, né? Engraçadinho. É a história das três graças. A desgraça, a sem graça e a nem de graça. Confirmado o time da Ucrânia para o jogo de hoje. E temos outro 4-5-1 Caio. Haja gente nesse meio campo. Pois é. A tendência é ter muita marcação. Ser um jogo amarrado no meio com poucas chances de gol. Bola interceptada. A jogada parecia boa. Bola levantada lá na confusão. Golazo. Gol. Na pura técnica no tempo de bola. Que espetáculo. Lembrando os grandes do futebol do Brasil. Alô Vigo. Pedeto. Alô Caio Ribeiro. Tá aí o replay. Jogada de lado. A bola é levantada na área. Aí matou a bola como quem sabe muito bem o que tá fazendo. E não perdoou. Vamos ver como é que a Romênia vai reagir ao gol tomado. Saída pro jogo. Tchigankov. Que bola enfiada. Sabatada quase entra. Passou perto. Instanciou. Ele desce pro ataque na moral. Boa chance pro gol. Bola na trave. Chute bloqueado. A bola tá viva. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Pega na zaga. Escanteio. Vantagem mínima. Vai tentar ampliar. Bateu. Vem o escanteio na área. De bicicleta. Sem pedal. Com pneu furado. A bola passou sem perigo. Caio. De bicicleta é sempre mais difícil. Tem essa possibilidade de isolar a bola. Valeu pela iniciativa. Mas acabou pegando mal nela. partiu sem marcação. Chicotada na cara dela passa perto pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Perdeu a posse da bola. Dá até pra rolar a bola. Olha só a batida de longe. Bola tranquila. Defesa segura. Uma avenida toda na ponta. Dá pra partir por ali. Afasta. Tira dali. Passa de passagem. Cara a cara pra empatar. Lunin. Tranquilo. Fácil defesa. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Sobra espaço para o contra-ataque. É marcado o escanteio. Vitória magra até aqui. Olha a chance de ampliar. Vem a batida do escanteio na área. Joga a sério. Tira dali. Olha a batida. Ele defende sem problemas. Tenta sair, mas tá pressionado. Que lance! É pra fazer! Defendeu. Fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Cobrou na área. Golaço! Gol do futebol! Gol maravilha! E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Caio, Caio, Caio. Que bela atuação dele até aqui. Ele tá tendo uma atuação de gala no ataque. Tá inspirado hoje. A pinta ao árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Ele foi pra dentro. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Alibeck. O zagueirão ficou pra trás. Atenção. Manda pra área. Que se arrancou. O cruzamento vem de graça. A defesa sai jogando numa boa. Opa! Parado o jogo. Falta marcada. Interceptado o passe. Acabando com o ataque. Olha a chance. De contra-ataque. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Man. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Atenção. Dominou. Dá pra fazer. Voa o goleiro pra fazer a defesa. A bola volta para a seleção da Romênia. Marim. Coman. Arrisca que dá. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Palmas pra ele. Se antecipe, corta o passe. Desce com opção pro passe. E arriscou. Ela sai sem muito perigo pela linha de fundo. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. E armolenco. Tá chegando ao ataque. Vou com ele. Bola levantada. Segunda trave. Chance. Jogada fora. Se estica o goleiro e faz a defesa. Estancio. Chega bem. Acaba com o ataque. E armolenco. Deu opção no biolo. Gol! Gol! Mais um! Mais um! São três de vantagem! Tá aí o replay do cruzamento pra área. E pertinho assim não dava pra errar. Definiu bem a jogada e correu pra braço. Tá ficando feio. 3 a 0! Vai conduzindo, descendo, descendo pro ataque. Houve o desvio. Houve o desvio. É escanteio. Escanteio cobrado. Atenção! A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola. Aí ficou fácil. E pegou! Tem sobra! Tentou cruzar pra área. Chega bem na marcação. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a falta. Defendeu! Sobrou o rebote. Gol! No rebote! Depois da grande defesa do goleiro. Deus perdoa ele não. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Ganham a dividida no campo inimigo. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Apita a arbitragem de falta marcada. Sobe a placa. Tem substituição. Bola levantada direto pra área. Manda a bola pra longe. Quarenta do segundo tempo. No travessão. Tá limpa na área. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Tá sozinho. Pressionado. É pra fazer. É pra fazer. Meu Deus. Golaço. Gol! Espetacular. Que chicotada na bola. Tá aí no replay. Foi uma pintura mesmo. Arriscou e foi muito feliz. 5 a 0 no placar. Que pancada. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Falta. Pinta o árbitro dali. Dá até pra bater direto. E aí no. Pinta o árbitro dali. 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 E é fim de papo, acaba o jogo Que resultado pra eles, fora de casa Vilani, vencer por essa margem de gols Não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem Obrigado por assistir